O Ark Survival Ascended lançou e o jogo tá lindo! Então hoje eu vou reagir às principais batalhas com os dinossauros mais poderosos, bora lá! Fala galera, aqui é o Abbott e hoje estamos aqui com Ark Survival Ascended para ver a batalha do Espinossauro contra o T-Rex! Bora lá, Espinossauro de azul, T-Rex de verde! Eu falo que o T-Rex vai ganhar galera, se bem que eu queria que o Espinossauro ganhasse porque eu sou mais fã do Espinossauro do que do T-Rex! Então curiosidades dos dois dinossauros, o Espinossauro viveu há 100, 110 milhões de anos atrás o T-Rex, que é o dinossauro mais conhecido de todos os tempos, viveu há 66, 60 milhões de anos atrás então eles nunca se encontraram, essa batalha nunca aconteceu e a vitória do T-Rex galera, por quê? Porque a boca dele, a mordida dele era muito mais forte, então vitória dele! Agora temos o Dodô Level 1 Milhão O Dodô, ele viveu há 5 milhões de anos atrás, 10 milhões de anos atrás, bem depois dos dinossauros e ele vai batalhar contra um dinossauro galera! Caraca, mas ele tá no Level 1 Milhão! Então a gente já pode esperar que o Dodô vai vencer essa batalha facilmente! E que dinossauro que é esse? É o Giganotossauro? Não sei, ou é o Carcharaldotossauros? Comentem embaixo nos comentários! Ah, quer ver que o... Olha, olha que massa, mano! Esse dinossauro tá muito lindo, manos! Ih, mas o Dodô não tá dando conta não! Vamos, Dodô, seu bestão! Ô... louco! Ah, não! O Dodô que tem que vencer, manos! Qual é a graça dessa batalha se o Dodô não vencer? Olha lá! O Dodô tá indo! O Giganotop é o bestão! Deu uma picada e eliminou o Giganotossauro! Caraca, mano! Ficou todo machucado, né? Ó, galera, esse é o Dodô! E seguinte, agora temos o Brachiosauro, mais conhecido como Pescoçudão! O maior herbívoro que já viveu na Terra! E eu acho que ele viveu há 60 milhões de anos atrás também! E ele vai batalhar contra 3 carnívoros... Não, vários! Vários carnívoros! Caraca, mas olha o tamanho dele! Ele vai pisotear todo mundo, galera! Tô torcendo pro Pescoçudão, pro Brachiosauro! Bora ver essa batalha épica! Caraca! E dá pra ver que o Ark não tem aquela física perfeita, que é lá do Jurassic World Evolution! Ele tem a batalha, mas os animais não travam aquela batalha bonita, bonita, né? Mas, ó, tem um negocinho maneirão! Vitória do Brachiosauro! Que loucura! Mas ele ficou todo machucado! Seguinte, galera, ó! Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Porque agora nós vamos ter 800 trodons contra um dinossauro esqueleto gigantesco! Caraca! Ah, os pequenininhos vão ganhar com certeza, mas... Não tem nem comparação! Só se esse dinossauro esqueleto é muito forte! Caraca, olha o tamanho desse dinossauro esqueleto perto dos pequenininhos! Ó, louco! Quem vê que um esqueleto vai ganhar? Não é possível uma coisa dessa, manos! Ah, não! Hahaha! Vitória dos dinodinos pequenininhos carnívoros dos trodons! Bora pra próxima batalha! Ó, os trodons aí, ó! Unitões! Agora, esse é o Carnotauro! Antes já apareceu o nome! E esse daí... Ah, cara, esqueci o nome dele! Baryonyx! Ó, Carnotauro contra Baryonyx! Eu falo que o Carnotauro vai ganhar! Ele é maior, parece que ele tem uma boca um pouco mais forte, tacou o Baryonyx na água e eliminou o Baryonyx! Não! O Carnotauro foi eliminado! Oh, louco! Errei, manos! Vitória do Baryonyx! Ó a carona dele! E, galera, o gráfico desse jogo, que é o Ark Remasterizado, ou seja, feito de novo com gráficos melhores, tá muito bom, mano! Herbívoros contra Carnívoros! Agora eu quero ver! Agora é loucura, mano! Os T-Rex contra Brachiosauros! Olha a animação! Bora ver, galera! Triceratops! Ó esse que eu falo! Ele não tem aquela física perfeita dos dinossauros morderem no pescoço certinho! Eles mordem reto, né? Ó! Morde tudo bugado! O que faltou nesse jogo pra ficar perfeito é isso! O Jurassic World Evolution tem muito mais física do que esse daí! Muito mais realístico, né, galera? Sobrou só o Stegossauro! Ah, ia ser perfeito se o Stegossauro eliminasse os dois, hein? Mas não foi perfeito, galera! Seguinte, o irmão do Brachiosauro! Esse daí... Qual que é o nome dele mesmo? Olha, é lindo, hein? Parece que tem um monte de pedra no corpo dele, manos! Vai falar o nome dele? Resolveram não falar o nome dele! Mas beleza, são carnívoros contra o irmão, o primo, né? O primo do Brachiosauro! Ó! Tem um monte de pedra grudada nele, né? Dormiu em cima das pedras, levantou e já foi batalhar! Caraca, mas se fosse na realidade uma pisada dessa nas costas e acabar com os amigões carnívoros, hein, galera? Iiii... Vamos, manos! Cara, não dá pra saber quem vai vencer! Se fosse contra um, o nosso amigão vencia, o gigantesco! Mas contra quatro, vai ser difícil ele vencer, velhos! Vai, manos! Mete, chutão, pisoteia, amassa eles! Amassa bonita! Tá bugado! Tão tudo bugados! Os quatro bugaram, mano! Foi com tudo! Caraca, eu acho que ele vai eliminar todos de uma vez só, galera! Ah, não, mano! Os carnívoros venceram! Caraca! Ah, ia ser muito mais massa! Aí o cara desaparece! Que bizarro, mano! E agora? Gigalotossauros! Beleza! Contra o humano? O humano vai fazer o quê? Vai atacar veneno? Será que é isso? Ah, não! Porque lá não era nada! Batalha final! Carnívoros versus herbívoros! Então agora nós vamos ver a batalha de todos os carnívoros contra todos os herbívoros, galera! Então deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui embaixo nos comentários o nome do teu dinossauro preferido! O meu dinossauro preferido é o Brachiosauro herbívoro e o Espinossauro carnívoro! Comente o teu! Eu quero saber, eu quero deixar um like no teu comentário! Tô torcendo pros herbívoros, galera! Eu sou do contra! Apesar de ter certeza, quase certeza que os carnívoros vão vencer! Olha essa batalha, manos! Batalha épica de... Imagina essa batalha acontecer mesmo, galera! Ô, louco, olha o bafão do T-Rex! Imagina se todos os herbívoros resolvessem lutar contra todos os carnívoros! Que loucura que ia ser, manos! O que é esses negócios no meio aí? Bora vendo essa super batalha! Sangue pra todo lado! Tô torcendo pro Brachiosauro, pros herbívoros, esse pescoço dão maneirão aí! Galera! Caraca, hein? Que jogo louco, galera! E se vocês querem que eu grave, que eu comece a jogar a história desse jogo do Ark Survival Ascended, comenta aqui embaixo nos comentários! Que eu começo a jogar com vocês, beleza? Que loucura, manos! É sangue pra todo lado! A batalha tá épica demais! Só que... Ó, ó, o Brachiosauro tá vivão, hein? Se ele deitar, já era! Galera, sobrou o Stegossauro ali, já era! Vitória dos carnívoros! Ó, sobrou alguns herbívoros, mas já era, manos! Ou não, calma, bora ver tudo, bora ver até o final! Acabou! Vitória dos carnívoros! Vamos! Vitória dos... Ó, louco, mas tem um Stegossauro vivo até agora! Foi pro chão! Loucura, galera! E esse amigão aí? Ó, louco! E você, amigão? Ih, rapaz! Os herbívoros se revoltaram, hein? Os herbívoros se revoltaram, chegou mais herbívoros! O negócio ficou louco mesmo! Chegou uns triceratops adultos pra acabar com tudo! Galera, seguinte... Se você gostou deste vídeo, maneirão, não se esqueça de deixar o like! Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! O triceratops está acabando com todo mundo, mas vai ser eliminado! Muito obrigado por assistirem! Aquele abraço, valeu e tchau!